O Diário Oficial da União desta segunda-feira traz o reconhecimento da situação de emergência em Capixaba, Porto Acre e Sena Madureira e o estado de calamidade pública em Chapuri, todos os municípios do Acre. As cidades enfrentam problemas por causa de inundações. Com o reconhecimento da situação, elas vão poder receber auxílio do governo federal para as ações de socorro às vítimas e de recuperação das áreas atingidas pelas chuvas. De Brasília, Luana Karen.